E agora, gente, vamos mostrar o Skoy. Olha o seu peito! Olha! O Skoy. Skoy. E agora, vamos lá. Você acabou por isso. Não, não acabou por isso. Mas o prédio... Deve ser aquela que quer. Vem, não vem, está livre... Porra, chora! Vem lá! Porra! Não dá pra mostrar 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 Tem pouco Não dá pra mostrar O que é isso? Não adianta ficar querendo ver Para gravar Porque você não consegue Você vai perder muito tempo Eu não trato na máquina Vida, vinda, 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 vinda. Beleza, vinda. Deixa eu comer por isso. Um jalozinho, né? Um jalozinho. Olha lá atrás aqui. Olha lá. O que é isso? Vamos ver se você tem. Escolhendo. Vamos lá. Escolhendo. Vamos lá. 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 Acho que aqui não é tomo, não é? Isso, agora aqui não é tomo Eu sei Vou colocar lá Por aqui não é a vida muito, gente Vamos ver Viúra Viúra Será que é nosso? Trabalhe para fazer trabalho Trabalhe Valeu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vim Eu vim O Fosquinha da Tele O Fosquinha da Telesca O Fosquinha da Telesca O Fosquinha da Telesca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL